Pessoal, tudo bem? Olha, nós tivemos nesta terça-feira o arbitral, entre aspas, do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2022. Por isso, por que eu digo entre aspas? Segundo foi divulgado pela Federação de Futebol, o campeonato vai começar dia 6 de fevereiro. Traduzindo, se começa dia 6 de fevereiro, tem que acontecer 60 dias antes. 60 dias antes é 6 de dezembro, correto? Tendo até dia 21 de dezembro para a redação final e qualquer mudança ocorrer. Aconteceu em outubro, né? Inexplicavelmente. Mas por que é inexplicavelmente? Porque provavelmente os clubes estão todos irregulares. Como a gente já está divulgando aí que estão mesmo irregulares, deve ter muita coisa para acertar para que haja o campeonato. Quando eu digo muita coisa para acertar, é perante o governo, televisão, se for ter, se não for ter, enfim. Essa reunião de ontem não serviu para nada. Para nada, absolutamente nada. É uma reunião para comer salgado, tomar café e fingir que estão projetando o futebol. É a famosa lavagem de roupa suja. Como eu acabei de afirmar, repito, a redação final vai até 21 do mês de dezembro. 45 dias antes do início da competição que está prevista acontecer em 6 de fevereiro. É bom a gente lembrar que no dia do arbitral Avera, em 6 de dezembro, só comercial e operário estão em dia. E eu pergunto para os senhores o seguinte, o que comercial e operário fizeram ontem para bater na mesa? Eles deveriam ser o conselho arbitral, porque os outros estão irregulares, de acordo a lei Pelé. Eles não poderiam sentar com ninguém. Comercial e operário são donos por direito das competições nacionais que tenham em disputa. Seu arbitral valesse. Como arbitral não vale, só vai valer em 6 de dezembro, está tudo certo. E mesmo se valesse, o que o Petralas e o Cláudio fariam? Denunciariam os demais clubes? Bateriam de frente com a federação? A federação que lhes ajuda a pagar os custos do Morenão para a disputa do Sub-20? Então, torcedor, você que está me assistindo, você que critica tanto a gestão do Cesário e a gestão da federação, o que você, comercial e operariano, vai fazer em prol do seu time, para ajudar o seu time, em relação a isso? Porque se você denuncia que os outros clubes não estão aptos, você faz prevalecer a lei. Você favorece o seu time que está fazendo certo. Porque o seu presidente não vai fazer. Ele não quer se indispor com a federação, nem com os outros clubes. Então, comercial e operariano, é só você ir lá no site da federação e ir no site dos clubes. Quem tem prestação de conta em dia? Só comercial e operário. União prestou conta no site da federação, mas não tem site, como manda a lei. Não conta. Não pode. Então, se você, torcedor, que tanto critica a gestão da federação, não fizer nada, você, operariano e comercialino, você é conivente com as coisas erradas do nosso futebol. Tivemos ontem uma reunião para comer salgado. Ah, vamos mudar aqui o comerário, né? Porque está tendo uma pressão aí, realmente. Não vale nada. O que vale é dia 6 de dezembro, 60 dias antes do início da competição, e a redação final, que será entregue 45 dias antes da competição. Ontem, só groselha, lavação de roupa e falar o que os clubes precisam fazer. Como se eles não soubessem. Não é verdade? Como se eles não souberem. A aprovação de contas da federação, provavelmente falou-se de eleição, né? Vamos antecipar a eleição. Cesaro tentando mudar aí, provar que a eleição dele foi anterior ao Profute, na adequação, tentando ficar mais quatro anos. E o que interessa para você, torcedor, é você fazer a sua parte. Você comercialino, você operariano, você quer ver realmente o futebol mudar? Faça a sua parte. Denuncie quem não prestou conta. A menos que você não dê a mínima para o futebol do estado, como muitos não dão a mínima mesmo. Ninguém está se lixando, né? Ninguém se importa. Está todo mundo, literalmente, se lixando para o futebol do estado. Não atrai ninguém. Mas nós estamos cobrando e estamos dizendo. Operário e comercial são os únicos que cumprem a lei. E deveriam ter direito, no dia 6 de dezembro, data de fato do arbitral, a terem as vagas nas competições nacionais. E você, denuncie no Ministério Público. Faça a sua parte, aqui tem opinião.